Música Nesta quinta aula nós iremos falar sobre equações de alfantinas lineares. Nós discutiremos quando uma equação de alfantina linear tem solução e, neste caso afirmativo, ver como se encontra as suas soluções. De modo geral, uma equação de alfantina linear com duas incógnitas x e y é toda equação do tipo ax mais by igual a c, onde a, b e c são inteiros e a vezes b é diferente de zero. Então, esta expressão ax mais by igual a c é a equação de alfantina linear. As incógnitas a serem encontradas são as letras x e y, enquanto a, b e c são inteiros dados. A condição de que a vezes b é diferente de zero significa que ou a é diferente de zero ou b é diferente de zero. Não podem ambos se anular simultaneamente. O que significa uma solução de uma equação de alfantina linear? Qualquer par de inteiros x e y são zero, tais que a vezes x e zero mais b é igual a c, ou seja, quaisquer par de inteiros que satisfazem a equação de alfantina linear, se diz uma solução desta equação. Por exemplo, a equação de alfantina linear 3x mais 6y igual a 18, nós temos algumas soluções. Por exemplo, se nós tomarmos x é zero igual a 4 e y é zero igual a 1, esse par constitui uma solução. De fato, se você pegar 3 vezes 4 mais 6 vezes 1, Então, isso dá 12 mais 6, de fato, dá 18. A segunda possível solução é x é zero igual a menos 6 e y é zero igual a 6. De fato, esse par também constitui uma solução desta equação de alfantina linear, porque 3 vezes 1 menos 6 mais 6, 6 vezes 6, isso é 3 vezes 1 menos 6, dá menos 18. 6 vezes 6 é 36. E menos 18 mais 36, isso é 18. E um último par de soluções é x é zero igual a 10 e y é zero igual a menos 2. De fato, 3 vezes 10 mais 6 vezes 2, isso é 30, desculpe, menos 2. 6 vezes menos 2. Aqui dá 30, aqui dá menos 12, que de fato equivale a 18. Então, nós temos aqui uma equação de alfantina linear e aqui 3 possíveis soluções desta equação. Uma pergunta natural que surge em qualquer tipo de equação, em particular na equação de alfantina linear, é se toda equação de alfantina linear tem solução. E a resposta é não. Então, por exemplo, a equação de alfantina linear 2x mais 4y igual a 11 não tem solução. Bom, e uma justificativa simples para que esta equação não tenha solução é a seguinte. Para qualquer x e y inteiros que eu tomar aqui, o lado esquerdo sempre me dá um número par. é porque qualquer inteiro vezes 2 é par. Em particular, também 4 vezes qualquer inteiro também é par. A soma de dois números pares é par e o lado direito está me dando um número ímpar. Então, não existem inteiros x e y que satisfazem esta equação. Bom, de modo geral, existe uma condição que a princípio mencionaremos apenas como necessária, mas no teorema 1 nós veremos que ela é necessária e suficiente para que uma equação de alfantina linear a x mais b e y igual a c tenha solução, é o fato do máximo divisor comum dividir o termo c. Então, de modo geral, se você pegar a equação de alfantina linear a x mais b e igual a c, e se você pegar o d, o máximo divisor comum entre a e b, se esse máximo divisor comum não dividir o termo c, então esta equação de alfantina não tem solução. Como é o exemplo aqui? O máximo divisor comum entre 2 e 4 é 2. Entretanto, 2 não divide 11. Então, por esse motivo, essa equação de alfantina não tem solução. Bom, e é fácil justificar o porquê, de modo geral, porque como d é o máximo divisor comum de a e b, significa que d divide a e d divide b, apenas pelo fato de ser um divisor comum a e a b. Só que se d divide a e d divide b, nós vimos que d divide qualquer combinação linear entre eles. Então, d divide a x mais b e y. Só que a x mais b e y é exatamente c. Então, d tem que dividir c. Então, se você pegar uma equação de alfantina linear, ela tem solução se, somente se, o máximo divisor comum de a e b divide c. Aqui nós verificamos apenas uma parte deste teorema. Nós, no caso, verificamos aqui apenas a necessidade, uma equação de alfantina linear a x mais b igual a c. Para ela ter solução, o máximo divisor comum tem que dividir c. Mas vale também a recíproca. A recíproca nós não é nem para provar. Nós iríamos focar em achar soluções de equações de alfantina linear a x. Mas esse é um teorema importante, porque para você partir, para encontrar soluções, primeiro, se deve perguntar se aquela equação tem solução ou não. Para você não perder tempo atrás de soluções de equações que não têm soluções. Uma segunda pergunta é se, dada a equação de alfantina linear a x mais b igual a c, sabendo que ela tem solução, que é o fato do máximo divisor comum entre a e b dividir o termo c, como é que nós podemos encontrar as soluções? Bom, esse teorema me diz que se você tiver uma solução particular, então imagine que você tenha encontrado uma solução particular para a equação de alfantina linear a x mais b igual a c. Então, na verdade, se você encontrar uma solução, esse teorema nos dá a cara de todas as soluções. Então, se x₀, y₀ é uma solução particular da equação de alfantina linear a x mais b igual a c, então todas as soluções são dadas por essas expressões. x igual a x₀ mais b sobre d vezes t, e y igual a y₀ menos a sobre d vezes t. x₀ e y₀ são as soluções, é o par que constitui a solução particular, que você inicialmente deve encontrar. Bom, b e a são os coeficientes da equação de alfantina, o a que acompanha o x e o b que acompanha o y, e o b, que aparece aqui no denominador, é o máximo divisor comum entre a e b. Note que b sobre d, isso aqui faz sentido nos inteiros, já que d é um divisor tanto de a quanto de b, b sobre d e a sobre d é um número inteiro. Bom, e o t aqui é qualquer número inteiro. Então, se você pegar para qualquer número inteiro t, essas expressões para x e y vão constituir soluções para a equação de alfantina linear. Bom, mas a pergunta que você pode estar fazendo é, tá, mas se eu quero encontrar soluções, por que que a gente pode encontrar essa solução particular aqui sempre? Se o problema é exatamente encontrar uma solução? De fato, essa solução particular nós já podemos encontrar. E nós já fizemos isso meio que embutido, quando nós estudamos o algoritmo de Euclides. Então, esta solução particular aqui, nós vamos encontrar usando o algoritmo de Euclides. A partir desta solução particular, então nós montamos estas expressões para encontrar qualquer solução para a equação de alfantina linear. Vamos ver alguns exemplos para encontrar soluções de equações de alfantinas lineares. Inicialmente, nós temos a equação de alfantina linear 172x mais 20y igual a 1000. Bom, o primeiro passo é determinar se esta equação de alfantina linear tem ou dá uma solução. Para isto, nós devemos encontrar o máximo divisor comum entre 172 e 20 e verificar que este máximo divisor comum é um divisor de 1000. Bom, eu vou usar então o algoritmo de Euclides. Então, eu divido 172 por 20. Aqui nós temos o quociente 8. 8 vezes 20, 160. Para 172, tem resto 12. O uso o algoritmo de Euclides mais uma vez, dividindo 20 pelo 12. Aqui o quociente 1. E o resto 8. Mais uma vez. Agora, dividindo 12 pelo 8. O quociente 1. Resto 4. E mais uma vez. Divido 8 pelo 4. Aqui o quociente 2. Resto 0. Então, o máximo divisor comum é 4. Então, o máximo divisor comum entre 172 e 20 é exatamente 4. E é claro que 4 divide 1000. Portanto, esta equação de alfantina linear tem solução. Agora, como encontrar a solução particular x₀, y₀, usando o algoritmo de Euclides. Reescrevendo, como nós fizemos na aula passada, o máximo divisor comum com uma combinação linear de 172 e 20. Então, para isso escrevemos, usando a primeira divisão, que o 172 é 20 vezes 8 mais 12. Usando a segunda divisão, o 20, ele é 12 vezes 1 mais 8. Usando a terceira divisão, o 12 é 8 vezes 1 mais 4. Bom, e podemos parar aqui. Não precisamos da última divisão. Bom, mas o que nós fazemos? Começamos da última divisão, como o 12 é 8 vezes 1 mais 4. Então, o 4 é 12 menos 8. Então, o 4 é 12 menos 8. Agora, usamos a segunda equação, a segunda expressão, melhor dizendo, substituindo o 8 por 20 menos 12. Então, repito esse primeiro 12, substituindo o 8 por 20 menos 12. Então, isso dá 12 menos 20, fazendo de outro sinal, mais 12. Isso é 12 mais 12, não ponho 24, eu coloco 12 vezes 2. Certo? Repito o menos 20. Agora, uso a primeira equação para substituir o 12 por 172 menos 20 vezes 8. Então, o 12 é 172 menos 20 vezes 8. Repito o 2 que estava multiplicando e repito o menos 20. Prosseguindo. Então, o 4 é igual, esse 2 eu vou multiplicar pelo 172. Então, eu coloco assim, 172 vezes 2. O 2 eu multiplico aqui, mas vou multiplicar o 8. Então, isso é menos 20 vezes 16. Bom, eu já tinha o menos 20 lá fora, só repito. Então, isso é 172 vezes 2. Menos 20 vezes 16 com menos 20, isso dá menos 20 vezes 17. Só que como na equação linear nós temos mais 20, vou passar o sinal para o 16. E aqui, passar para o 1. Então, é como se fosse 20 vezes menos 16, mais 20 vezes menos 1. Então, isso dá, na verdade, 20 vezes o menos 17. Então, nós escrevemos o 4 como uma combinação linear entre 172 e 20. O 4 é 172 vezes 2, mais 20 vezes menos 17. Bom, mas eu não quero 172 vezes alguma coisa, mais 20 vezes outra coisa, igual a 4. Eu quero igual a 1.000. Bora, mas se eu quero igual a 1.000, e como o 4 é um divisor de 1.000, basta eu multiplicar esta expressão para que este lado aqui se torne 1.000. Para isso, eu multiplico por 250. Multiplicando 4 por 250 dá exatamente 1.000. Multiplicando essa primeira parcela por 250. Na verdade, eu repito 172, multiplico apenas o 2 por 250, que dá 500. E aqui também, repito o 20 e multiplico o 250 pelo menos 17. Se a gente fizer a conta, 17 vezes 250, isso vai dar 4.250. Então, isso é menos 4.250. Então, perceba que eu escrevi que eu escrevi 1.000 com 172 vezes 500, esse vai ser o meu x0, mais 20 vezes esse menos 4.250, que é o meu índolo zero. Então, o que a gente deu é uma solução particular para a minha função de alfantina linear. Agora, basta eu colocar na expressão geral. O x é x0, mais b sobre d vezes t, e o y é y0, menos a sobre d vezes t. Bom, o x0 é 500, o b é 20, 20 sobre d, o d é 4. Então, 20 sobre 4 dá 5. Então, fica 5t. E aqui, o y0 é menos 4.250, aí menos a sobre d. O a é 172 e o d é 4. Se nós dividirmos 172 por 4, isso vai dar 43. Então, fica menos 43t. Isso significa que, para qualquer valor de t inteiro que você colocar aqui, simultaneamente para x e para y, você vai obter uma solução para a equação de alfantina linear. A solução particular x0, y0 é obtida se você tomar t igual a zero. Então, 5 vezes 0 dá 500, 43 vezes 0 dá 0. 500 mais 5 vezes 0 dá 500, e menos 4.250, menos 43 vezes 0 dá menos 4.250. Aí, se você tomar t igual a 1, você tem uma outra solução, t igual a menos 10, uma outra solução, para qualquer valor de t inteiro que você jogar aqui e aqui, simultaneamente, você vai obter um par para a equação de alfantina linear. Um segundo exemplo, bastante semelhante, é encontrar todas as soluções inteiras e positivas da equação de alfantina linear 18x mais 5y igual a 48. Então, novamente, eu preciso saber se essa equação de alfantina linear tem ou não solução. Para isso, calculo o máximo de valor comum de 18 e 5. Bom, é claro que esses números são primos entre si e o máximo de valor comum vai ser 8, o qual divide 48 e, portanto, vai ter solução. Bom, mas como nós precisamos do algoritmo de Euclides, então, nós temos que fazer esse procedimento. 18 dividido por 5, temos o quociente de 3, e o resto é 3, agora divido o 5 pelo resto 3, o quociente de 1, o resto 2, agora divido o 3 pelo resto 2, o quociente de 1, o resto 1, por fim, divido o 2 pelo resto 1, o quociente de 2, e o resto 0. Então, o máximo de divisor comum é o último resto da 1, é 1. Então, o máximo de divisor comum de 18 e 5, como já tínhamos previsto, isso é 1, e é claro que 1 divide 48. Portanto, essa equação tem solução. Para encontrarmos a solução, precisamos expressar cada uma dessas divisões conforme o algoritmo de Euclides. Então, pela primeira divisão, o 18 é 5 vezes o 3, mais 3. Pela segunda divisão, o 5, ele é 3 vezes 1, mais 2. Pela terceira, o 3, ele é 2 vezes 1, mais 1. Chegando no último resto da 1, a gente para. Agora, escrevemos o 1 como, usando a última expressão, 3 menos 2. Usando a segunda expressão, eu substituo o 2 por 5 menos 3. Então, repito, 3 menos, o 2 é 5, menos 3. Aqui fica 3, usando o outro sinal, fica menos 5, mais 3. Aí, 3 mais 3, eu escrevo como 3 vezes 2, menos 5. Agora, eu vou substituir o 3 por 18 menos 5, vezes 3. Então, o 3 é 18 menos 5, vezes 3. Repito o 2, então, multiplicando, repito o menos 5. aqui, se eu for multiplicar, fica 18 vezes 2. Multiplico aqui, fica menos 5 vezes 6, menos 5. Continuando aqui, o 1 vai ser igual a 18 vezes 2, menos 5 vezes 6, menos 5, dá menos 5 vezes 7. Só que, como aqui na equação, nós temos mais 5, ao invés de eu escrever menos 5 vezes 7, eu vou escrever mais 5 vezes menos 7, que dá no mesmo. Então, eu escrevi o 1 como uma combinação linear de 18 e 5. Mas, eu não quero escrever o 1, eu quero 48. Então, para isso, basta multiplicarmos o 1 por 48, né, respectivamente, cada uma dessas outras parcelas. então, aqui vai ficar 48. O que eu multiplico, na verdade, é o 2 pelo 48, que dá 96. E aqui, o que eu vou multiplicar pelo 48 é o menos 7. vezes 48, dá 336, né, mas, com o sinal de menos, fica menos 336. Menos 336. Então, nós temos aqui uma solução particular, x0 igual a 96, e y0 igual a menos 366. portanto, a solução geral, que é x0 mais b sobre d vezes t, e o y, que é y0 mais a sobre d vezes t, desculpe, menos, né. Então, aqui, o x0 é 96, o b é 5 e o d é 1. Então, dá 5, t, e aqui fica y0 igual a menos 336, menos, o a é 18 e o d é 1. Então, dá 18, t. Então, isso aqui constitui todas as soluções da equação de Alfonso de Nelanerar. Só que o problema, ele quer todas as soluções inteiras e positivas. Bom, é claro que isso me dá todas as soluções inteiras. Para que sejam positivas, aí eu tenho que fazer uma restrição em t. Porque eu quero que tanto x quanto y sejam positivas. Então, eu tenho que resolver estas inequações para que valores de t são permitidos. Então, eu vou puxar aqui para o lado esquerdo e de vermelho eu vou resolver as duas inequações. A primeira é 96 mais 5t tem que ser positivo. Então, aqui é 5t maior que menos 96. Então, t maior que 96 dividido para 5. E se nós dividirmos 96 para 5, sem perder muito tempo, isso dá 19,2. Então, dá menos 19,2. Então, t tem que ser um inteiro maior que menos 19,2. por outro lado, menos 336 menos 18t também tem que ser positivo. Então, repito aqui o menos 18t passo o menos 336 para o lado direito e o mais 336 multiplico por menos 1 fica 18t em vez do sinal menos 336. Então, t é menor que menos 336 dividido por 18. Isso dá menos dividindo 336 por 18 18,6. Então, nós temos duas restrições. Primeiro, t tem que ser um inteiro que seja maior que menos 19,2. Por outro lado, ele tem que ser menor que menos 18,6. O único inteiro que está nessa classe é se ele for menos 19. Portanto, essa equação de Alfantina linear só admite uma solução positiva quando eu substituo o t por menos 19. Então, nesse caso, o x vai ser 96 mais 5 vezes o menos 19. Isso dá 96 mais 19 vezes 5 dá 95. E 96 mais 95 dá 100 aqui dá 11 vai 1 191 o x. E o y? Para encontrar o y eu tenho menos 336 menos 18 vezes ou menos 19. repito menos 336 18 vezes 19 dá 342 positivo mais 342 certo? Subtraindo, então, no caso, 342 menos 336 isso vai dar exatamente 6. então, a única solução positiva para essa equação de alfantino linear é se nós tomarmos o x como 191 e o y como sendo 6. Na verdade, percebi que aqui tem um erro de sinal, né? Aqui, quando eu fiz a conta, eu botei mais 95, mas é menos, né? Porque é 5 vezes o menos 19. Então, na verdade, aqui é 96 menos 95. 96 menos 95 dá 1. Então, na verdade, a solução é x igual a 1 e y igual a 6. O terceiro exemplo é determinar todas as soluções da equação de alfantino linear 39x mais 26y igual a 105. Novamente, calculando o máximo de divisor comum de 39 e 26, então, nós temos que 39, se dividirmos por 26, o quociente é 1 e, no caso, o resto é 13 e, se dividirmos 26 por 13, o quociente é 2 e o resto é 0. Portanto, o máximo de divisor comum é o último resto não novo. Então, o máximo de divisor comum entre 39 e 26 é 13. A pergunta é 13 divide 105 e a resposta é não. Se nós fatorarmos os 105 por 5, isso dá 21 e aqui dá 3 e aqui dá 7 7 dá 1 portanto os únicos fatores primos dos 105 é 5 3 e 7 e como o 3 é primo e não está na sua fatoração o 13 não divide o 105 portanto essa equação de Alphantina Linar ela não tem solução o último exemplo determinar todas as soluções da equação de Alphantina linear 14x mais 22y igual a 50 então vamos pegar o máximo de divisor comum de 14 e 22 então vamos pegar 22 dividido por 14 consciente 1 aqui o resto é 8 pego divido 14 pelo resto 8 consciente 1 subtraindo da resto 6 divido 8 pelo resto 6 aqui consciente 1 resto 2 divido 6 pelo resto 2 consciente 3 resto 0 portanto o máximo de divisor comum é 2 o máximo de divisor comum de 14 e 22 é 2 e é claro que 2 e 20 e 50 portanto essa equação de Alphantina tem solução então para isso usando o algoritmo de Euclides escrevemos usando a primeira divisão 22 como sendo 14 vezes 1 mais 8 usando a segunda divisão o 14 ele é 8 vezes 1 mais 6 e usando a terceira divisão o 8 ele é 6 vezes 1 mais 2 novamente saímos aqui da última expressão 2 escrevemos com 8 menos 6 repetimos o 8 e o 6 usando a segunda expressão substituímos por 14 menos 8 então fica 14 menos 8 então aqui é 8 fazendo de octinal fica menos 14 mais 8 8 mais 8 eu escrevo com 8 vezes 2 e repito menos 14 agora eu uso a primeira expressão para substituir o 8 por 22 menos 14 então o 8 ele é 22 menos 14 repito o 2 que estavam multiplicando e repito o menos 14 novamente distribuindo aqui fica 22 vezes 2 e aqui fica menos 14 vezes 2 menos o 14 que já estava lá portanto o 2 é 22 vezes 2 e aqui é 14 vezes 2 menos 14 menos 14 vezes 2 menos 14 dá menos 14 vezes 3 mas novamente como aqui o coeficiente do 14 é positivo eu vou escrever 14 vezes o menos 3 bom o lado direito aqui é 50 e aqui é 2 e multiplico por 25 então multiplicando por 25 aqui dá 50 o 22 repito multiplico o 2 pelo 25 também dá 50 repito 14 e multiplico o menos 3 por 25 que dá menos 75 então essa é a minha solução particular x0 igual a 50 y0 igual a 75 portanto a solução geral é x0 mais b sobre d vezes t e y0 menos a sobre d vezes t então x0 é 50 mais o b é o b no caso aqui é o coeficiente do o b é o coeficiente do do 14 certo desculpe o b no caso aqui é o 14 ok o b é o 14 porque aqui ó aqui é o contrário né o contrário do que tá na na equação a equação tá 14x mais 22y tá bom então na verdade pra eu escrever pra ficar como eu tô escrevendo ali eu vou botar o 14 inicial tá porque senão vai dar uma confusão aqui né a gente pode se equivocar tá bom só pra gente não ter esse equivo eu vou deixar assim do jeito que tá mas vou fazer um passo a mais tá eu não vou escrever porque ó o 22 aqui ó o 22 é o coeficiente do y né então isso aqui é o y0 na verdade tá tá bom então só pra gente não se confundir eu vou escrever isso aqui primeiro como 14 né então isso é deixa eu voltar aqui 14 vezes o menos 75 aqui sim é o meu x0 e 22 vezes o 50 aí esse é meu y0 agora sim não tem perigo da gente se equivocar então x é x0 mais b sobre d vezes t e o y0 menos a sobre d vezes t x0 menos 75 o b o b é 22 e o d é 2 bom 22 dividido por 2 é 11 então dá 11t aqui aqui o y0 é 50 aí menos a sobre d o a é 14 e o d é 2 14 por 2 dá 7 menos 7t então menos 75 mais 11t 50 menos 7t dá 12 pares de soluções para a equação de alfantina linear perceba novamente que quando t é 0 dá exatamente a solução particular a , é , Obrigado.